E o último boletim da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta que 89,2% do milho em território nacional já foi colhido. Com os trabalhos se aproximando da reta final, as atenções se voltam para as condições logísticas do escoamento do cereal. E para falar desse tema, eu vou conversar agora com o pesquisador da Exalc Log, o Fernando Bastiani. Boa tarde, Fernando. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia desta sexta-feira. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. Fernando, na última quarta-feira a Conab confirmou a estimativa da produção recorde de grãos da safra 22-23 com quase 323 milhões de toneladas. É uma ótima notícia para o setor, mas qual que é a perspectiva quanto ao escoamento que a gente sabe que é um entrave? Então, Beatriz, quando a gente olha para a situação atual dessa safra, a gente teve dois indicativos bastante importantes. O primeiro você adiantou que foi o tamanho da safra. Então, uma safra aí cerca de 10, 15% maior em relação ao ano passado. E a gente tem um outro condicionante também, que é a questão do atraso em relação ao ano passado. Então, se a gente olha, principalmente lá no começo do ano, em janeiro, com as fortes chuvas que a gente observou no país todo, a curva de colheita da soja naquela ocasião, ela se atrasou cerca de 15 a 20 dias. Então, quando a gente olha o cenário atual, a gente tem um montante bastante expressivo de soja que sobrou dessa primeira safra, desse primeiro semestre. Principalmente em decorrência dessa comercialização mais lenta também pela queda, pela redução nos preços. E também um alto volume remanescente do milho agora que, como você comentou, a colheita está finalizando. Então, se a gente compara com o ano passado, a gente tem cerca de 17 milhões de toneladas de soja ainda para serem escoadas e cerca de 25 milhões de toneladas de milho que precisarão ser escoadas ainda até o final do ano. Então, é um volume bastante elevado e bastante maior em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a expectativa é que, por conta desses dois fatores, o mercado, principalmente de frete, de contratação de frete, ele continue bastante aquecido em função desse alto volume que precisa ser escoado até o final do próximo ano e início da próxima safra no ano que vem. Inclusive, que a gente até repercutiu essa semana com o aumento também do diesel por litro, uns centavos por litro, todas essas situações estão impactando também no frete. Agora, qual que é o cenário para os valores médios cobrados por motoristas e transportadoras nos próximos meses? O que vocês estão vendo e qual que é a região que agora está, inclusive, mais cara que você pode compartilhar com a gente? É, Beatriz, nessa época de colheita é comum que os fretes subam bastante pela própria demanda de transporte nas fazendas. Então, a tendência é que, com a finalização, os fretes começam a se estabilizar, começam a ter algumas quedas. Quando a gente olha para o Mato Grosso, que foi o primeiro estado ali que terminou a colheita, a gente já observou o mês de agosto com uma certa estabilidade e redução nos preços de fretes, porém, quando a gente olha principalmente o Mato Grosso do Sul e o Paraná, que são estados que tiveram uma colheita intensa em agosto e ainda tem um remanescente para ser colhido agora em setembro, são os estados que apresentam as maiores tarifas de fretes por enquanto. E já olhando um pouco dessa perspectiva do óleo diesel, então, a média do preço nesse mês de agosto, ele registrou um aumento, o próprio dado divulgado pelo INP, registrou um aumento de cerca de 13% em relação ao último mês. Então, provavelmente, esse aumento não deve chegar na mesma intensidade que o preço do frete, mas a gente acredita, sim, que até o final do ano o preço do frete tem um aumento de cerca de 7% a 8% na média por conta desse aumento do preço do combustível. E agora, falando dos custos, de que forma o aumento dos impostos sobre óleo diesel, que a gente também já falou aqui, voltaram a ser cobrados na última terça-feira, como é que eles podem impactar na logística da safra atual? Porque a gente só vê aumento de custo, aí fica cada vez mais difícil para o nosso produtor. É, exatamente. Então, teoricamente, um trimestre agora, olhando de outubro até o final do ano, que a gente esperava uma redução, uma retração dos custos de transporte, com certeza esses aumentos aí de custo, principalmente do combustível, ele deve fazer com que o frete reduza numa intensidade menor do que a gente esperava. Então, é claro, com certeza, a gente vai observar os preços de fretes, principalmente, bastante elevados aí até o final do ano. E a gente aqui está falando dos problemas, né, Fernando? Mas a gente quer ouvir também as possíveis soluções, né? Qual que você enxerga, que solução a médio e longo prazo você enxerga para essa questão da logística que é bastante antiga, né? A gente até conversou com o analista Carlos Cogo também, que ele disse que isso não é uma coisa que dá para a gente resolver a curto prazo. Quais soluções que você enxerga, então, a longo prazo para esse problema? É, Beatriz, os problemas da logística, como você comentou, eles são de longa data, né? Então, eu acho que um deles é a própria questão da armazenagem. Então, o Brasil ainda, se a gente compara com países, com outros países produtores, ele tem um déficit de armazenagem ainda, olhando para o volume que é produzido a cada safra. Então, as safras são cada vez mais volumes recordes, só que o investimento e a expansão do sistema de armazenagem, ele não acompanham nessa mesma taxa de crescimento, tá? Então, de fato, a expansão do sistema de armazenagem, ele acaba sendo um facilitador aí para aproveitar e, principalmente, um melhor período para as vendas aí das commodities de forma geral, tá? Uma outra questão é a própria questão da matriz de transporte brasileira. Então, 60% do que a gente movimenta hoje é via modal rodoviário. Então, a utilização com maior frequência de ferrovias e hidrovias, principalmente para cargas agrícolas, é também uma saída importante para redução de custo, tá? Então, assim, basicamente, as soluções, como você comentou, são problemas que vêm de longa data, mas a solução, ela tem que seguir nessa linha, mais ou menos, tá? Tá certo. Obrigada aqui pela sua participação. Ótima sexta para você, Fernando, e bom fim de semana. Igualmente. Obrigado.